Olá pessoal do Jordão, de toda a paróquia Cristo Redentor, quero agradecer o carinho de você ter vindo e lotado aqui o nosso salão para viver de rir, porque correr ninguém quer. Que bom que nós compartilhamos muitas risadas juntos, com todas as histórias, os casos e ano que vem, se Deus quiser, tem mais. Não esqueça também de curtir a nossa página facebook.com.br viver de rir, lá a gente sempre tem brincadeiras, tem sorteios, tem um monte de coisa e quero parabenizar a todos pela linda festa do Padroeiro. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. 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 Obrigado.